Temporada de rodeio, foi embora no Campo Minado, o dono do Tercio Miranda Já entrou na mão, puxando, tomando, tudo embora Campo Minado do Tercio Miranda Olha aqui, cavalo de pau do Campo Minado do Tercio Miranda TT vem com a direita hoje, o dono dá um pulo pra fora Como é que ele pia a cabeça no meio da perna e roda pra trás, como a gente fala na gíria Agora, olha como é que ele dá uma voltada seca ali, ó E aí, puxa o TT pra frente, ele toca com a mão esquerda de equilíbrio do Toro Infelizmente, dedo pra baixo, ele não consegue os oito segundos, deu o Toro Campo Minado A gente, meu apoiador, que é no campo, muito obrigado, irmão Zungaro também, muito obrigado a vocês CD2 estão bem, em form, brigado dinâmica, grãos e insumos, agrícola também Abriu, jogou, trem, 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 pira tudo aqui, ele abuz Luiz, que compor, ele tá voltando, tá legal, é na conta, não administra Vai puxando ele, pisa, pisa Almir Campo Ele taga o capacete, ele comemora Arthur Antoniali, revelado através do radar do CRP no ano de 2022 Aliás, o radar de 23 e 26 lá em Assis Tá aí ó, todo trem caipira, vai girar de contramão E mesmo com o braço honorino desde a primeira noite, sem se expor demais Vai remando, Toro gira na direita, vai jogando pra fora Em cima da pista, em cima dos oito segundos Sinal de positivo do professor Rafael Silva Moura E o Cowboy vai assumir a liderança do Rodrigo Arthur 88 e 25 Simora, parabéns Luiziana, mais uma vez Tá no jeito Daniel Caetano Feitosa de Guaraci Snapchat, Toro do Fernando Alves na disputa final Concentrou no Toro, 30 segundos no clock, no tempo, no relógio O tempo passa, Godinho Brasileiro Na disputa final pra encerrar Luiziana Lançou no Snapchat do Fernando Alves Rodolingiano 2 Acudiu, pulo, puxou, tomou a corda dele Tudo embora, tudo embora Almir Câmara E se eu tivesse 5 mil reais na minha mão E tivesse que apostar no Cowboy e no Toro Eu jogaria tudo no Daniel Caetano Feitosa Mas como a gente disse aqui no bate-papo O rodeio só acaba quando termina Toro foi bem Daniel perdeu um pouquinho do contato E infelizmente desceu antes do tempo Joga a tela lá no Daniel pra mim agora, por favor Daniel, eu queria dizer nesse momento que Cara, pode se encostar da checa e erguer a cabeça Você é um grande cara